Oi pessoal, tudo bem? Saiba agora como fechar o grupo do WhatsApp, fazendo com que só o administrador possa enviar mensagem. Com isso você consegue ter mais controle sobre seu grupo, deixando a comunicação muito mais clara. Então já aqui no WhatsApp, acesse seu grupo. Vamos agora acessar os dados do grupo, apertando em cima do nome. Você também pode acessar indo nos três pontos e depois em dados do grupo. Desça a tela e vá na opção de Permissões de Grupo. E é aqui que a gente consegue privar a comunicação. Para fazer isso é simples. Aqui nessa parte de Os Membros do Grupo Podem, você vai desativar a opção de Enviar Mensagens. Fazendo isso as pessoas não vão poder mais enviar mensagens. Outra configuração a mais que você pode fazer é desativar a opção de Editar Configurações do Grupo. Para que os membros também não consigam mudar o nome do grupo, a imagem e assim por diante. E é basicamente isso, você já pode voltar à conversa. Note que vai estar aparecendo uma mensagem aqui, falando que somente os ADMs do grupo é que podem enviar mensagem. Bom pessoal, é isso, espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Acesse o nosso Facebook e Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.